No Saber Direito desta semana o tema é Direito Médico e da Saúde. O convidado, o advogado Ricardo Mendonça, fala no curso sobre responsabilidade civil na saúde. Documentos médicos, hospitalares, planos de saúde e judicialização da saúde. Tudo isso e muito mais, agora no Saber Direito. Estamos de volta agora com a nossa quinta aula acerca de Direito Médico e Direito da Saúde. Sou o Ricardo Mendonça, advogado atuante, especialista na área de Direito Médico e Hospitalar. E vamos debater hoje um pouquinho acerca da judicialização da saúde e as questões que têm movimentado um pouco os nossos tribunais e acerca de... o que é de interesse da comunidade em geral e como os tribunais têm se posicionado, os hospitais têm se posicionado, a comunidade médica, acerca desses temas. Vamos primeiro fazer uma introdução acerca da judicialização da saúde. A judicialização da saúde é um tema que tem deixado bastante incomodado diversos tribunais brasileiros. Quando nós comentamos acerca de judicialização da saúde, nós englobamos aí questões de responsabilidade civil, questões de gestão de risco, planos de saúde e uma série de fatores, fornecimento de medicamentos de alto custo e uma série de fatores que venham o quê? Que venham determinar que o poder judiciário se posicione acerca da omissão, seja do particular, seja do ente federado, nas suas três esferas. Nós percebemos, na nossa atividade diária de atuação na área de direito da saúde, que o artigo 196 da Constituição Federal, mesmo estabelecendo que é direito de todos e dever do Estado a promoção da saúde, que o cidadão brasileiro, ele não tem tido a ampla efetividade desse mandamento constitucional. Dessa forma, outra oportunidade ou outra saída não lhe resta, a não ser o quê? Buscar que o Estado implemente essa sua garantia constitucional através do poder judiciário. Mas nós temos que entender essa questão de fornecimento de saúde, que é dever do Estado, de forma ampla. Como de forma ampla? Que não só o Executivo, ele é obrigado a esse fornecimento de saúde. Nós entendemos que tanto o Executivo como o Legislativo e o Poder Judiciário, com a prolação de decisões que determina o cumprimento, a efetividade do direito à saúde ao Executivo, como uma própria dicção desse artigo 196, mesmo porque o nosso Estado é composto dos entes Executivo, Legislativo e Judiciário. E o Judiciário não pode se furtar a pronunciar nos casos concernentes à saúde, que muitas vezes são pedidos liminares. Esses pedidos liminares devem ser cumpridos em 24, 48 horas, pacientes terminais ou outros, nem tanto. Dessa forma que a gente sempre comera no momento e orienta no momento de acionar o Poder Judiciário na busca de um provimento judicial de saúde, é saber se esse provimento, ele é justo ou ele não é justo. Porque, às vezes, quando nós dizemos se ele é justo ou não, nós temos que entender que o dever do Estado é uma promoção desse direito social. Mas quando eu digo que ele é justo ou não, é se há justificativa plausível para que determinada pessoa receba um provimento para custeio de uma cirurgia no valor de 5 milhões de reais, ao passo que no pequeno posto de saúde de qualquer Estado brasileiro, não há sequer um adipirona para os tratamentos mais simples e mais comuns que a nossa sociedade necessita. O que eu vejo também com bastante preocupação na judicialização da saúde é a alta incidência de ações judiciais por responsabilidade civil sem a devida fundamentação técnica ou de prova. Por exemplo, não adianta nada nós acharmos que determinada pessoa foi vítima de um erro médico, sendo que os cuidados tomados pela equipe média ou pela instituição hospitalar se encontram dentro dos protocolos nacionais e internacionais de direito baseado em evidências. Então, o que observamos bastante na segunda judicialização da saúde é nesse ponto. Pessoas que juizam ações, muitas vezes milionárias, buscando um provimento em face de um hospital ou de um médico, sem qualquer fundamento jurídico, sem qualquer prova de fato de que houve uma má prática na consecução do ato profissional da saúde. O que leva a esse tipo de pedido sem fundamento? Primeiro, uma grande pluralidade de direitos advindos com a promulgação do nosso Código de Defesa do Consumidor. Com essas relações contratuais entre médico, paciente, dentista, paciente, profissionais da saúde e paciente, com essa relação extremamente contratual, passando os profissionais a fornecedores de serviço, os tomadores de serviço, no caso os pacientes, eles sentem a necessidade de um atendimento mais profissional, mais dedicado e mais proeminente à sua relação de consumo. O que nós observamos muito, de acordo com os nossos órgãos de proteção ao consumidor? de que o serviço deve ser prestado na forma pré-estabelecida e contratada com os rigores de horário, de prazo e de finalidade. Pois bem, vamos a uma consulta médica. Está designada para as três horas a nossa consulta médica. O profissional, o nosso médico, a sala de espera lotada, 3h40, ele adentra a sala de espera e você sabe que você é o 14º a seu chamado. Pois bem, e essa prestação de serviço perante o Corte de Defesa do Consumidor? Ele irá atrasar. Você tem outros compromissos que não apenas a sua consulta médica. Logicamente, você irá priorizá-la. Se você está lá para consultar, é que você tem uma necessidade que seja ou de urgência, ou de emergência, ou então que seja da sua vaidade. Alguma coisa, algum tratamento eletivo, que vem o quê? Melhorar um pouco a sua qualidade de vida. A relação de consumo. Esse profissional não cumpriu o horário dele. Cabe algum tipo de reparação? Se levarmos na relação puramente contratual, eu vejo essa possibilidade. Por quê? Porque às vezes você deixou de comparecer a eventos extremamente importantes que você poderia ter tido tempo de comparecer caso não houvesse um atraso desse profissional. Ah, mas o profissional estava em outra cirurgia. Concordo. Concordo que ele poderia estar. Poderia ter se atrasado por um evento de emergência ou de urgência. Mas nem sempre é assim. Isso são atos justificados e isolados. O que nós verificamos é que boa parte das vezes a nossa relação de consumo do serviço médico hospitalar ele é manejado de uma forma um pouco descasual. Por exemplo, se você é um prestador de serviço da área de utilidades domésticas, se você não comparece aos... Se você não... Um profissional que você contratou para a confecção dos armários do seu novo... Do seu novo... Do seu novo unidade residencial. Se o profissional não te entrega, você às vezes não... Não volta... Não inicia a sua... A sua residência naquele edifício, naquela unidade. Você irá continuar, às vezes, pagando aluguel da sua habitação atual e isso gerará o quê? Gerará, no mínimo, um dano material para você e um dano moral, consequentemente. Por quê? Não acionar, então, um profissional médico pelo atraso nas suas consultas, os atrasos injustificados. Então, são questões ínfimas, mas que, à luz do Código de Defesa do Consumidor, há falhas na prestação de serviço e que nós devemos o quê? Estar atento. Mas, mais do que nós devemos estar atentos, os profissionais da saúde necessitam entender que a relação hoje entre médico e paciente, ela é horizontal, ela é de igual para igual. Ela o quê? Ela possui regras que precisam ser obedecidas para que a relação não tenha um desequilíbrio contratual. nesse ponto é onde eu sempre exponho que a base da judicialização da saúde ela está pautada na relação médico-paciente. Por que na relação médico-paciente? Por esse motivo que há pouco eu expliquei. A relação, ela não é mais de horizontal, de forma horizontal. um médico sobreposto ao seu paciente que obedecerá as ordens médicas com toda fidelidade que ele determinar sem qualquer tipo de discussão. Hoje, não. Até mesmo pelo consentimento informado esclarecido, as decisões médicas elas serão decididas no mesmo pé de igualdade. o paciente será submetido ao tratamento que ele desejar. Se o médico efetuar um tratamento que não constou desse termo de consentimento informado o atendimento dele restou o quê? Restou viciado pela falta de informação. Novamente surge o direito do paciente de ver o quê? Resguardado o seu direito a prestação de serviço mal realizada pela falta de informação. Então diante essa realidade que ainda não foi absorvida pelo mercado de saúde a judicialização ela tem sido uma constante. Tanto os entes privados como os entes públicos não têm ofertado uma prestação de serviço da saúde de acordo com as nuances do Código de Defesa do Consumidor. e através das entidades públicas de acordo com o estabelecido pela Constituição Federal que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Entendemos assim que enquanto não houver essa modificação na relação entre a relação médico-paciente a judicialização ela será uma constante enquanto não houver o que políticas públicas de oferta de saúde eficientes a judicialização será uma constante correto? Enquanto os planos de saúde promoverem negativas injustificadas aos pacientes a judicialização contra os planos será uma constante porque hoje diversos planos efetua negativa quando se notifica por escrito eles refluem dessa decisão e quando vai para o judiciário buscam o que? Buscam que os pacientes realizam faça em casos não cobertos pelos planos de saúde os usuários buscam um tratamento não cobertos pelos planos de saúde em unidades terceiras e após o plano de saúde solicita apenas o recercimento de valores que outrora pagariam a um médico equivalente precisamos então estabelecer o que? A relação de consumo na área de saúde ela é a base central da judicialização e por outro passo a questão do da não efetividade do artigo 196 da constituição ele também é um fator que preponderia na busca do usuário por um provimento judicial que venha dar efetividade ao seu direito pleno e restrito à saúde vamos a primeira pergunta para que possamos dar prosseguimento na nossa aula é legal a cobrança da taxa de disponibilidade médica para parto boa pergunta a disponibilidade a taxa de disponibilidade de profissional médico para o parto hoje ela é uma das grandes dúvidas e uma das causas de judicialização da saúde em termos de cobertura de direito efetivo vamos lá a ANS editou a resolução de que não se pode efetuar os profissionais de saúde não pode efetuar cobrança extra por taxa de disponibilidade através do parecer 39 do conselho federal de medicina aquele conselho foi questionado por uma equipe médica dos seguintes pontos primeiro se os profissionais que acompanhassem todo o pré-natal da parturiente estariam obrigados a realizar o parto segundo se esses profissionais que acompanharam acompanhou esse pré-natal poderia cobrar por essa taxa de disponibilidade ou seria de responsabilidade do plano de saúde e por fim se essas situações configurariam infração ética profissional acerca da da taxa de disponibilidade os planos de saúde em seu contrato estabelecem que não há disponibilidade para que o mesmo profissional que faça todo o acompanhamento do pré-natal ele seja o mesmo profissional que realize o parto da gestante por que mesmo que seja um desejo inerente da gestante manter esse acompanhamento e que o parto seja realizado pelo mesmo profissional que ele acompanhou durante toda a gestação o parto acontece em situações inesperadas ou seja às vezes o profissional ele tem o horário de atendimento clínico dele das 8 da manhã às 18 da tarde porém o parto vai acontecer às 3 horas da manhã então não foge ao período de disponibilidade do profissional perante o plano de saúde todas as vezes que uma pessoa um médico se credencia a um plano de saúde ele tem ali os horários mínimos e máximos de trabalho dele então a questão de procedimentos pré-natais acompanhamento pessoal do parto e o parto são considerados para o conselho federal de medicina atos totalmente distintos ou seja você vai realizar você pode realizar junto aos planos de saúde junto aos profissionais de medicina o primeiro ato que é o pré-natal com um determinado profissional o parto com um determinado profissional distinto desse que realizou o pré-natal ou se você desejar o que se denomina de acompanhamento pessoal do parto você poderá requisitar a esse profissional que acompanhe que realize o parto já fez os seus pré-natais já tem conhecimento de todo seu período de excepcional que ele venha realizar esse parto até o momento final qual foi o posicionamento do conselho federal de medicina são atos distintos os planos de saúde na hora de remunerar os seus profissionais também os consideram atos distintos os hospitais por sua vez vieram efetuando a cobrança de forma de forma distinta também cada um ato na sua individualidade caso a parturiente não deseje que a profissional obstetra fique à sua disponibilidade poderá ela realizar o pré-natal com a doutora X durante os nove meses do seu período gestacional e no dia do seu parto se dirigirá à rede credenciada do plano de saúde e lá deverá ter uma equipe completa de obstetrícia e pediatria para que o seu parto seja realizado entendemos que da mesma forma que fosse realizado por um profissional específico ou seja profissional que acompanhou no período pré-natal o que entendemos a respeito disso eu entendo também que não se trata de um abuso a cobrança da taxa de disponibilidade por quê porque quando você contratou o seu plano de saúde você não estabeleceu que você que estava efetuando aquela adesão ao plano de saúde para ser atendido por um profissional A ou B por outro lado o plano de saúde também ele não determina que você ou não te dá o poder de escolha de você ser atendido por um profissional ou não que que resida na sua cidade mas sim aos profissionais que estão credenciados no seu quadro de associados dessa forma a sua vontade a vontade do paciente em querer que o seu parte seja realizado por uma profissional que lhe acompanhou durante todo o período gestacional é uma vontade extra contratual entre ela e o plano de saúde própria ou seja se esse é o desejo dela e a profissional ela tem um valor individualizado para esse momento seja ele a hora que for de madrugada de noite de dia eu acho que é plenamente cabível a cobrança dessa taxa de disponibilidade mas não se trata de um recebimento em dobro do profissional da saúde tem que considerar que se a profissional que acompanhou durante o parto fora contratada pela parturiente para que acompanhe esse parto presencial no momento hospitalar ela receberá apenas da parturiente ela não receberá os honorários médicos a respeito de parto do plano de saúde ou não deveria receber então nós temos que entender justamente é isso essa celeuma ela se criou em face de que dos baixos honorários médicos disponibilizados pelos planos de saúde para os profissionais da área médica pois além de acompanhar todo o período gestacional ainda se disponibilizava através dos recursos dos planos de saúde em acompanhar esse momento pleno da parturiente judicialmente caso prático então vamos analisar o que os tribunais estão decidindo a respeito disso inicialmente o posicionamento jurisprudencial ele era uníssono a taxa de disponibilidade ela é ilegal ela é abusiva o que os pacientes faziam com esse viés acionava juntamente o profissional ou o hospital e o plano de saúde em solidariedade para que o plano de saúde custeasse esses honorários médicos os tribunais determinava que o hospital e a médica procedesse o parto na forma solicitada pelo paciente e o plano de saúde custeasse os valores indicados pela profissional criava uma grande situação constrangedora entre paciente e entre profissional credenciado entre obstetra e o plano de saúde hoje nós temos já essa reversão ou seja os tribunais já tem considerado essa taxa de disponibilidade baseado no código de defesa no código de ética médica e no parecer do conselho federal como legal e como são atos distintos eu entendo também que eles podem ser cobrados a parte o que que eu oriento os profissionais da saúde a proceder voltamos lá a nossa segunda aula os profissionais da saúde devem colocar no termo de consentimento informado esclarecido dos seus atendimentos médicos o seguinte que a paciente optou por um acompanhamento presencial no ato do parto que ela está ciente que se trata de um ato individual e que ela deseja que esse esse parto seja realizado pela profissional tal no CRM tal vez que essa ele acompanhou durante todo o período gestacional domine nesse nesse termo de consentimento informado esclarecido os valores forma de pagamento e que ela não e que a profissional obstetra não receberá esse não receberá do plano de saúde os honorários devidos a esse a esse parto realizado de forma presencial e pessoal dessa forma considero plenamente possível a cobrança do a cobrança de taxa de disponibilidade desde que trata-se de um ato individualizado durante a prestação de serviço e o plano de saúde ele não prevê essa taxa essa taxa que o que o parto seja realizado pela mesma médica que efetuou o seu acompanhamento durante o ato de pré-natal correto? vamos a segunda pergunta qual posicionamento jurídico a respeito dos medicamentos não registrados e de alto custo? perfeito medicamentos registrados não registrados e de alto custo o poder judiciário brasileiro tem vivido uma verdadeira crise no que se diz respeito aos medicamentos de alto custo e os não registrados pela Anvisa o que que acontece? partimos do princípio do artigo 196 da constituição que saúde é direito de todos e dever do estado vamos analisar isso no aspecto dos medicamentos de alto custo não raras vezes nós somos indagados dentro de dentro do nosso escritório com pessoas solicitando medicamentos ou intervenções cirúrgicas de alto custo para que sejam encurteadas tanto pelos entes federados pelo estado como pelos planos de saúde nós devemos entender o seguinte a nossa constituição ela estabelece que o acesso à saúde é um direito amplo e nós entendemos que esse direito amplo ele é um direito não atendido de forma irrestrita por quê? porque nós vivemos o nosso sistema de saúde brasileira ele é regido pela universalidade do sistema único de saúde por essa universalidade nós entendemos que todos devem ser atendidos de forma igualitária os melhores tratamentos com bases científicas no Brasil devem ser disponibilizados a todos quando se aciona um ente federado na busca de um medicamento ou uma cirurgia de alto custo nós vamos ter a seguinte hipótese as procuradorias elas se baseiam no princípio da reserva do possível para eximir o ente federado da oferta desse medicamento então são diversos os argumentos mas tudo se entende no princípio da reserva do possível o que é o princípio da reserva do possível o princípio da reserva do possível ele se baseia na lei orçamentária e de diretriz onde é estabelecido anualmente um determinado valor do orçamento para os custeios extraordinários da saúde e eles e o ente federado alega que em atendendo as demandas judiciais para a obtenção dessas cirurgias de alto custo e dos medicamentos de alto custo não a verba não será suficiente para atendimento dos casos mais usuais e de atenção básica à saúde por exemplo determinado cidadão entra solicitando a cobertura de uma cirurgia a nível internacional no valor de 3 milhões de reais o ente federal através da procuradoria alega o princípio da reserva do possível vez que se ele se o estado atender a união ou o município atender essa solicitação não sobrará recursos para a atenção básica de custeio do combate ao mosquito da dengue utilidade pública em contraposição o administrado cidadão paciente ele impugna essa tese defensiva com o seguinte argumento de que a constituição ela não limita valores o direito a saúde possui um acesso amplo e restrito e que essa cirurgia ou esse medicamento ele é o único capaz de conceder o mínimo existencial para uma vida digna o que consiste o mínimo existencial o mínimo existencial é os os preceitos mínimos de saúde para que aquela pessoa a indicação médica mínima para que aquele paciente ele tenha vida e sobrevida com dignidade não adianta apenas não ao invés dessa cirurgia nós temos o que um medicamento que é que é prescrito por injeção duas vezes ao dia que durante o resto da vida o paciente toma vai ter os mesmos efeitos de uma cirurgia no valor de 3 milhões de reais e essa e esse medicamento injetável ele custa dois reais então o direito individual ou coletivo é muito mais benéfico pois bem mas dois medicamentos injetáveis durante o dia durante um período prolongado não vai conceder esse paciente uma vida digna uma qualidade de vida mínima não é o mínimo existencial que ele pode ter é uma qualidade de vida digna e esse tipo de tratamento eletivo proposto pelo ente federado não concede a esse paciente esse mínimo existencial essas teses defensivas elas têm caído por terra com base no mínimo existencial entretanto é necessário que se tenha uma fundação balizada correta a respeito disso caso contrário logicamente o direito individual não pode sobrepor o coletivo fato ainda que nós devemos observar que nós temos verificado através da mídia de massa diversos casos de fraude a saúde acerca desses medicamentos e vejam ainda mais vários processos onde nós advogados temos que fazer o que houve a cessação dessa necessidade desse medicamento de alto custo nós como princípio ético devemos o que requerer a desistência dessas demandas porque raro não é os casos de concessão de medicamento de alto custo a pessoa cessa a necessidade desses efeitos ou às vezes vem a alto e o familiar vai retirando esses medicamentos das farmácias específicas do estado e dando fim diverso a elas quando os beneficiários de fato sequer necessitam mais desses medicamentos provocando sérios prejuízos ao ente estatal e aí sim já vem até uma razão da tese estatal de reserva do possível no que pertine a solicitação de medicamentos e cirurgias de alto custo aos planos de saúde a relação entre o consumidor paciente e o plano de saúde é contratual nós não vamos discutir mais isso já repisamos isso nas nossas aulas do curso anterior trata-se de relação de consumo o que acontece com os planos de saúde por vezes o plano de saúde primeiro ou ele não tem um profissional na área de cobertura do beneficiário que faça o procedimento médico ou o procedimento médico cirúrgico ou tem esse medicamento ou o seu plano de saúde exclui expressamente determinadas determinados tratamentos vou dar um exemplo polêmico um tratamento de fertilização a relação ela é contratual não vamos discutir quando a pessoa ela se dispõe a aceitar os ditames do plano de saúde ela vincula ali determinados tratamentos que podem ou não ser submetidos quando esse plano de saúde não possui uma equipe específica ao tratamento desejado pelo paciente há a possibilidade de requerer a cobertura em qualquer lugar do país que faça essa cobertura ao paciente por quê? porque o plano de saúde tem uma obrigação contratual de restabelecimento da saúde e da sobrevida desse paciente dessa forma o paciente não tendo profissionais específicos nessa área de cobertura ele pode buscar judicialmente esse provimento para compelir o plano de saúde a essa cobertura o que é necessário a respeito disso para que ele tenha isso primeiro o plano de saúde vai negar essa cobertura por escrito dizendo que não há disposição contratual para tanto ou então que não há profissional na área de cobertura ou que ele deve procurar um outro profissional e indicar os nomes para tratamentos alternativos ou poliativos esse paciente de posse com relatórios médicos sejam de profissionais credenciados se for melhor ainda a esse plano de saúde ou de outros profissionais onde indica necessidade de um ato cirúrgico que não é coberto pelo plano de saúde esses documentos juntamente com o estudo de medicina baseada em evidências demonstrando que esse tratamento ele é eficiente eficaz e seguro através de uma ação de obrigação de fazer ele pode requerer que o plano de saúde seja compelido a essa cobertura o plano de saúde por sua vez em defesa irá exercer a sua defesa no sentido de que não promove a cobertura em hospitais de nível terciário ou de alto custo perfeito caso essa equipe que realiza essa cirurgia seja apenas em hospitais de alto custo ou de nível terciário pode ser só essa equipe agora caso haja profissionais que utilizem da mesma técnica que assegure a mesma eficiência a mesma eficácia que tenha um custo reduzido mas que assegure o mesmo resultado e tenha a mesma experiência o plano de saúde pode requerer que esse paciente consulte ou que faça a sua intervenção cirúrgica através dessa equipe que tem um preço um pouco mais em conta o que eu observo a respeito disso muita preocupação em relação também a judicialização da saúde por quê porque por vezes eu vejo tanto na mídia como em casos que chegam para que para que que a gente preste assessoria jurídica de casos que não são contemplados pelos planos de saúde ou que na percepção da palavra nós entendemos que o beneficiário não quer utilizar um médico que esteja na cobertura desse plano nós queremos aquele desejo que o plano lhe forneça um atendimento com os profissionais mais renomados do Brasil nos melhores hospitais que contratualmente não tem qualquer tipo de relação com o plano de saúde que ele é filiado dessa forma compreende estabelecer que a mesma reserva do possível é elencada pelo ente público entre aspas tá mas apenas a título doutrinário ela poderia ser utilizada pelo plano de saúde porque o plano de saúde não pode ser compelido a custear um tratamento de alto valor para um determinado beneficiário se ela tem um tratamento igual de igual eficiência de igual eficácia de igual segurança por um profissional seu que às vezes não seja tão renomado então eu entendo que aí nós temos que analisar com muita cautela o abuso de direito do beneficiário em face do plano de saúde e a questão dos medicamentos pelos planos de saúde segue a mesma linha tratando-se de tratamento contínuo os planos de saúde também são compelidos a oferecer esse tratamento vez que não se trata de nada paliativo a oferta de medicamentos predispõe o tratamento extra hospitalar que às vezes se sai muito mais em conta ao plano de saúde do que a manutenção do usuário em ambiente hospitalar propícia ainda a uma infecção que agravará e será necessário o gasto de uma quantia maior de recursos vamos a nossa terceira pergunta os planos de saúde são obrigados em fornecer atendimento com médicos e hospitais não credenciados a questão dos médicos não credenciados se nessa questão do princípio da reserva do possível haverá sim uma determinação para a oferta de médicos ou procedimentos não elencados no hall de procedimentos da agência nacional de saúde entretanto há o que? há que se observar o bom senso o plano de saúde pela via do direito do consumidor ele tem a obrigação do restabelecimento da saúde do paciente correto? isso aí nós não vamos discutir o contrato de plano de saúde em face do consumidor ou do beneficiário ele é um típico contrato de adesão ou seja suas cláusulas devem ser analisadas restritivamente e de forma mais benéfica ao consumidor correto? então quer dizer há procedimentos que a expressa exclusão dos contratos dos contratos de plano de saúde como eu já referi anteriormente os contratos de fertilização entretanto o que nós devemos observar é que há há casos de infertilidade que são problemas são considerados efetivos problemas de saúde dentre eles eu destaco a endometriose uma paciente do sexo feminino do sexo feminino que tem uma endometriose por exemplo profunda e infiltrativa ela tem um desenvolvimento dessa endometriose que pode levar ao comprometimento dos seus dois ovários dessa forma em momento anterior ao comprometimento ainda em estado de plena capacidade reprodutiva pode sim ela requerer que o plano de saúde arque com os custos de uma fertilização in vitro por quê? porque é a única forma dela conceber a maternidade devido a um problema de saúde que ela tem então nós devemos levar em consideração que embora sejam procedimentos excluídos da nuance contratual dos planos de saúde ela deve o quê? deve sim efetuar essa cobertura cogente falando ainda em endometriose nós tivemos um caso bastante interessante bastante interessante de uma paciente que teve endometriose profunda infiltrativa olha o que aconteceu são tratamentos realizados por médicos obstetras e que trata-se de tratamentos que vai desde a composição hormonal até casos cirúrgicos essa paciente requeriu ao plano de saúde a cobertura e durante 4 ou 5 anos ela veio fazendo tratamento a base hormonal só que o que acontece os hormônios são a base de estrogênio e a endometriose é uma disfunção estrogênio dependente ou seja quanto mais medicamento a base de estrogênio que é utilizado para o tratamento maior é o efeito adverso e maiores complicações pode adivir essa paciente ou seja com a perda dos ovários do útero com exposição de vísceras e uma série de complicações essa paciente já havia até mesmo tentado a fertilização o que restou impossível em face de uma da alta carga de hormônios que ela adquiriu ela teve um ato de super ovulação ou seja teve que paralisar todo o procedimento de fertilização que não foi coberto pelo plano de saúde ato contínuo ela nenhum dos profissionais existentes na cidade conseguiu o que? conseguia dar uma evolução positiva a sua doença através de tratamentos medicamentosos o que foi sugerido o tratamento cirúrgico como era um endometriose de grandes proporções não se indicava um procedimento por videolaparoscopia e os profissionais da cidade trabalhavam apenas com o procedimento cirúrgico em campo aberto como se tratava de um campo enorme o risco de infecção era evidente real e cristalino a indicação de todos os profissionais conveniados a esse plano de saúde indicavam a ela uma cirurgia por videolaparoscopia só que nenhum desses profissionais realizava porque dependia de um hospital com nível terciário de equipamentos equipamentos de alta tecnologia e que tivesse essas especificidades o que na cidade não ocorria foi requerido judicialmente a realização dessa cirurgia em um hospital credenciado em São Paulo esse hospital ele era credenciado ao sistema Unimed entretanto a Unimed se esquivou de fazer essa cirurgia alegando que embora fizesse parte do sistema Unimed a Unimed Goiânia não se confundia com a Unimed Paulistano judicialmente ela ainda indicou que fosse novamente os relatórios médios juntados pela paciente foram quase todos os profissionais da área da cidade de Goiânia festou apenas um profissional ah mas a paciente não consultou com um profissional X orientamos a paciente então a buscar esse último profissional o último profissional deu um relatório igualmente aos demais trata-se de uma endometriose bem de caráter severo e que nós não temos equipamentos para essa intervenção cirúrgica nessa capital foi a a forma de aniquilar a vontade do plano de saúde foi realizada a cirurgia após a determinação judicial o próprio sistema Unimed de Goiânia já se interligou o sistema Unimed de São Paulo e houve o que? a compensação desses valores com autorização de todo o procedimento cirúrgico então para que o plano de saúde faça cobertura de procedimentos que não estejam credenciados ou de alto custo há que se ter uma justificativa evidente plausível de que aquela unidade ela não comporta ela não comporta e não possui profissionais que realizem esse tratamento com eficiência segurança jurídica segurança do paciente e efetividade dessa forma então nós temos o seguinte a judicialização da saúde ela veio como uma forma de garantir ao paciente o efetivo exercício do seu direito à saúde o que que nós precisamos nós quando falo nesse caráter plural eu digo pacientes profissionais da saúde estado nas suas três esferas principalmente o poder judiciário e os próprios advogados nós precisamos de ter bom senso precisamos de ter bom senso na hora de orientar os nossos pacientes para que eles busquem direitos que efetivamente são devidos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor com a legislação da Agência Nacional de Seguro do Código de Ética Médica de acordo com todas as leis que determinam o direito médico porque nós não podemos antes de tudo de requerer um provimento positivo para o nosso cliente impor uma prestação pecuniária injusta seja ao Estado ou seja ao plano de saúde os recursos financeiros são finitos e eles devem ser usados com bastante cautela da mesma forma eu considero a judicialização da saúde nos casos de responsabilidade civil onde para que se busque uma responsabilização que é um ato bastante sério de um profissional de saúde tanto na esfera civil como criminal como na esfera administrativa perante os conselhos regionais que seja o que? Que seja uma denúncia ou um requerimento com fundamento jurídico com fundamento jurídico consistente real e que não seja uma mera aventura jurídica em face de qualquer ente federado ou em face das instituições privadas de saúde finalizo aqui o nosso curso de direito médico vamos deixar um e-mail para poder para que as dúvidas sejam enviadas e esclarecemos eu quero agradecer e em outra oportunidade nós voltamos para poder discutir mais casos acerca do direito médico essa ciência que agora está se desenvolvendo e se especializando e em breve teremos outros assuntos que será de interesse da comunidade geral obrigado tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjus.br www.tvjus.br